Fala, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa degustação aqui, degustação mensal de uma uva específica em que eu faço com os alunos, alunos e assinantes da nossa confraria Vinhos de Corte. E você, se você é aluno, certamente você está assistindo esse vídeo, a gente manda nos nossos grupos do WhatsApp, manda aí nas comunicações, você vê também na plataforma, lá na confraria, né? Mas pode ser que você não seja aluno ou não seja assinante ainda e esteja vendo esse vídeo. Sim, porque eu resolvi esse vídeo especificamente deixar ele aberto para todo mundo e por alguns motivos eu vou contar para vocês. Primeiro porque esse vinho é muito bom e eu falei, eu preciso contar desse vinho para todo mundo porque realmente é um vinho muito interessante e eu não queria deixar só para os alunos e assinantes. A gente tem muita coisa legal lá, muita coisa que a gente conversa só lá dentro dos nossos grupos, mas isso aqui eu achei que valia a pena a gente conversar com todo mundo. E segundo, para poder contar para vocês como funciona, né? Para quem não é ainda aluno ou assinante, a gente tem várias atividades, você tem muito conteúdo, muita informação, mas a gente tem também várias atividades que acontecem durante o ano todo e uma delas é a uva do mês. Ou seja, eu escolho uma uva, uma uva branca ou uma uva tinta e a gente então faz, eu tenho um material exclusivo que os alunos e assinantes recebem, tem aí indicação de vinhos com essa uva, a gente tem aula específica dentro da plataforma do Vinhos de Corte e tem uma degustação de um vinho que eu escolho para que vocês possam provar um bom vinho com essa uva. E a uva do mês de agosto de 2024 é a Gamé. Por isso eu trouxe esse aqui, que é o Enclô do Wine Hunter Morgon, lá do vinhedo Le Charme. Esse aqui 2018, feito com a uva Gamé. Então, vou contar rapidamente para vocês aqui, porque, como eu já disse para vocês, os alunos e assinantes já têm toda a informação sobre a uva, mas só para a gente recapitular, a uva Gamé é uma uva francesa que tem aí a sua maior expressão, ela é mais conhecida na região de Beaujolais, que é de onde vem esse vinho aqui, mais especificamente de Morgon, que é uma região muito famosa de Beaujolais, inclusive é um cru de Beaujolais, ou seja, é uma região nobre lá dessa parte de Beaujolais na França. A uva Gamé é uma uva normalmente bem mais leve, ela é mais leve que eu digo de taninos, né? Porque ela é muito aromática, muito expressiva, aliás, esse vinho aqui é fantástico por conta disso. E muitas vezes ela é confundida ou comparada com a uva Pinot Noir. A Pinot Noir tem todas as suas qualidades, a Gamé tem todas as suas qualidades, cada um no seu lugar aí, cada um no seu quadrado, tá bom? Bom, vamos fazer essa degustação aqui, olha. Gente, esse vinho aqui é muito legal, gostei demais dele. Tá aí, ó, o Morgon do Inclo do Wine Hunter, 2018, nós estamos em 2024, temos seis anos aí esse vinho, é um vinho que mostra um pouco de evolução, mas é um vinho que foi muito bem guardado, foi feito pra ser guardado por esse tempo, e tá aí se mostrando com toda a sua potência. Um visual super límpido, né? Tem aí as suas... um pouquinho de evolução, um alinho de evolução, mas ainda um rubi intenso aí, tá com uma cor bem bonita. No nariz, cara, é muito aromático esse vinho. Um vinho super aberto, ele traz cereja, ele traz aí um leve toque de madeira, esse que ficou nove meses em barrica, mas ele traz aí um toquezinho assim de bosque, umas ervas, é muito interessante, cara. Muito legal, muito legal. É um vinho assim, sabe um vinho alegre, aquele vinho que você toma, você põe na taça, você já fica feliz, já quer fazer aí uma harmonização, é muito legal. Na boca, vamos ver. Ele me traz essa cereja, essa fruta vermelha, que lembra, né? Traz um leve toque de tabaco, traz essa madeira, né? Esse toquezinho de tabaco, madeira, mas o mais interessante é que ele tem um tanino muito redondinho, tem uma acidez na medida certinha. Olha, é um vinho super redondo, um vinho... Se você quiser entender como é um bom gamé, esse aqui é excelente, excelente. Ele tem, inclusive, um excelente custo, né? Então, você vai conseguir um ótimo bojolet por um excelente preço, com uma ótima qualidade. Então, é um vinho que, pra harmonizar, certamente, aí uma carne mais magra, um filé mignon, eu faria, de repente, um medalhão de filé mignon com risotinho, uma coisa assim, acho que ficaria bem legal aí pra esse vinho, tá bom? Gente, é isso aí. Provem esse vinho, esse vinho é muito, muito, muito interessante. Se você não tiver alunos e assinantes, se vocês não tiverem esse vinho especificamente, não quiserem comprar esse, não tem problema, comprem um gamé, provem. Se tiver oportunidade, se tiver com mais gente, faz uma comparação, se você quiser, com a Pinot Noir. Coloca gamé e Pinot Noir juntos, que você vai ver as diferenças. Muita gente compara, porque elas duas parecem levinhas na cor, tem menos tanino, mas elas têm várias diferenças que você vai percebendo quando você fizer uma boa degustação, tá bom? Pra quem aí quiser, esse vinho também é possível comprar pela minha loja, lá da Compre Vinho, a gente tem uma loja especial, com preço especial. Você pode comprar lá, ou você pode comprar onde você quiser, não tem problema, mas esse vinho tem lá também, e vocês sabem, vocês sempre têm preço especial por lá, tá bom? Gente, é isso aí. Aproveitem, degustem, estudem, porque estudo é liberdade, você sabe disso. Então, vamos para a nossa, vamos continuando os nossos estudos aí, aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. E quem ainda não é assinante, ou ainda não tem nenhum curso nosso, tá aí a oportunidade, vem pra gente, porque tem muito conteúdo legal por aqui. Valeu, gente, obrigado, saúde, e até a próxima. Obrigado, gente.